A Autoridade de Segurança Ramuto com a equipa conjunta consegue prender viatura a Estado Sanilo Recintolo durante a passarevista e a fim de semana. E te acompanha entrevista jornalista RTTL e Timote Guzmão, Rousseff e Trânsito Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa e o segmento 7 minutos edição ORI. Obrigado, Barak Bailunga, Studio Central RTTL e ouvintes na telespectadores radio e televisão Timor-Leste. Kalan idaohin, amizekulia liu, konabá, konabá atividade de passarevista e osi Polis Nasional Timor-Leste e osi transporte a Estado Unian. Kalan ida, senyor, e bem-vindo maizekulia da RTTL. Kalan ida. Seja dita bala asuntubá, kalan idaohin, amizekulia liu, konabá atividade de osi Partei Polis Nasional Timor-Leste e nem controla transporte e viatura a Estado Unian, nem a atividade e osi feriados, nem osi considerando os seus serviços. Controla isso. Bem, baseado no decreto-lei nº 80-2022, konabá, regulamento de viaturas do Estado, e artigo 21, devemos que for competências da equipa fiscalizadora conjunta composto, ou se ministro nem. Portanto, numeramente, ministro do Ministério das Finanças e parte da Direção-Geral de Gestão do Patrimônio do Estado, tu ir falo, inspeção-geral do Estado, tu ir falo, ministro do Transporte e Comunicação, tu ir falo, ministro do Interior, numeramente, mas a Polícia Nacional Timor-Leste e o Trânsito, depois, tu ir falo, mas a Comissão Anticorrupção, no modo de ICUS, vai ir a Comissão de Função Pública. Portanto, ir a ministro do Ministério das Finanças e parte da Lei nº 1, que é claro, mas a atribuição, competência tomada, a tu bela, controla, não fiscaliza patrimônio do Estado, e lê o transporte do Estado no motor da Estado União. E aí, semanalmente ICUS, você participa da Lei nº 1, que é o transporte do Estado União? Chekpoin durante isso, semanalmente ICUS, e graças a Deus, nós conseguimos prender o transporte do Estado União, como o Carreta 5, o motor da Lei nº 1, que é que nós precisamos prender o motor da Lei nº 1. Portanto, a atribuição é que é o trabalho, também é que é o padrão de procedimento operacional, é que os pontos são recintos, são competências tomada, a polícia de trânsito, a tu bela, exerce a função, e a tu bela, a qualquer atuação sererente, vai ir a circulação, a carreta no motor da Estado, fora o serviço, portanto, no mostro vai ir a fim de semana. Carreta, o motor no Carreta não se parte, ele prende, mas se são impedidos? Nós detectamos o Ministério Estatal, depois o Ministério Ideruatã, e o Carreta Moçanesa, e o Ministério Hira, como é que nós detectamos. Mas o processo, nós entregamos a uma parte do Ministério Patrimônio e Estado União, em finanças, a tu bela, o processo de continuação. Portanto, durante o serviço, estamos em encontro, muito com a parte, em linhas administrativas, o Ministério está para estabelecer, o mapamento, o horário, o controle, o checkpoint conjunto, portanto, o tempo vai ser. E o Carreta Moçanesa, o processo de criminalização? Bem, nós temos competências, portanto, nós temos parte do trânsito, nós, só para que nós aprendemos essa sanção, depois nós aplicamos também a Lei Código Estrada, a Lei nº 6, para 2003, nós aplicamos o trabalho, depois, nós canalizamos, o processo de trabalho, depois nós canalizamos, o Ministério Ideruatã, o patrimônio e Estado, para atuar com o processo de continuação. Também o processo de continuação, se carrega, como é que vai a carreta, depois vai a parte da Comissão Anticorrupção, para que vai a violação, mas vai a parte funcionária, não vai a clore carreta, e vai a parte da Comissão Função Pública, como é que vai a carreta. Portanto, o serviço, a utilização do transporte, está boa, e vai a parte da Comissão Funcionária, a utilização do serviço profissional, e a segunda, a utilização do serviço pessoal. Portanto, o serviço profissional, quando você está a checkpoint, ou você está subindo, você vai a utilização, e a atrização, você vai a atrização, você vai a aprender. depois de visitar o pessoal, por exemplo, se faim de semana, o serviço é o serviço. É o serviço, depois o encontro, depois a escola, a escola, Tanto a orientação, como a orientação, como a orientação, como a membro. Então, o serviço de escola é a capital dele. Isso é o serviço de qualquer governo que trabalha na escola, para que ele seja. Então, a competência é atribuída para o serviço de monitorização da circulação do transporte estadunidense. O que estamos falando do transporte estadunidense? Como a orientação, o serviço de localidade, acesse o serviço de localizado. O serviço de localização do transporte estadunidense, como a orientação, como o serviço de localizar. Como a orientação, o serviço de localizar as escolas que trabalham. para fazer o público, por exemplo, para fazer o passeio, e depois para fazer o timor-clasa. Por exemplo, se você estiver na rua, você vai jogar as máquinas na rua. Se você estiver fora de serviço, se você estiver fora de serviço, tanto que você estiver fora de serviço, a carreta vai parar e você vai prender. Prende e depois você vai fazer o processo de continuação para a atuação. Portanto, aproveita a oportunidade, avisa para os condutores que estão tomando, avisa para os condutores que estão tomando. A carreta é utilizada para os fins de profissionais e mais profissionais. Também, o departamento e o diretor, os condutores que estão tomando subsídios para o transporte. Isso é proibido para os condutores que estão tomando as famílias. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.